Ei, Ronaldo Caiado! 251, meu senador! Coragem, competência, ele tem demais Pra cuidar da gente, pra lutar por Goiás Ronaldo Caiado, homem sério, homem de valor Tem história, experiência, é com ele que eu vou 251, Caiado, meu senador! Caiado é bom, ele é capaz É Ronaldo Caiado, para defender Goiás Caiado é bom, ele é capaz É Ronaldo Caiado, para defender Goiás 251, aqui eu vou É Ronaldo Caiado, meu senador 251, aqui eu vou É Ronaldo Caiado, meu senador Caiado é bom, ele é capaz É Ronaldo Caiado, para defender Goiás 251, aqui eu vou É Ronaldo Caiado, meu senador Meu senador Meu senador